A expectativa pelo jogo que garante vaga nas semifinais era grande, todos torcendo que a seleção do Canarinho ultrapassasse a equipe da Bélgica e fosse a rival da França, que venceu o Uruguai por 2 a 0. E para torcer pela seleção aqui em Parauapebas, muitos se reuniram e vibraram em frente à televisão. É o caso de Patrick que reuniu familiares e amigos em casa para fazer o tradicional churrasco e assistir a partida. Estamos aqui reunidos entre famílias e amigos para assistir a seleção e infelizmente por enquanto estamos perdendo, mas estamos na fé que vamos ganhar. O jogo foi difícil, no primeiro tempo muitas tentativas sem sucesso da seleção verde e amarela e ainda um gol contra marcado pelo volante Fernandinho, que abriu o placar favorecendo a seleção da Bélgica. Acontece, é dar partida, o cara tentou defender e acabou que se equivocou e a cabeça da foi para outro canto, mas isso faz parte do processo do jogo. Mas apesar do primeiro tempo complicado para a seleção brasileira, a esperança dos torcedores persistia. O Brasil não está jogando muito bem no primeiro, não jogou muito bem no primeiro tempo, mas espero que no segundo com o Firmino jogando, o Douglas Costa entrando, seja uma boa partida. A gente consiga primeiro nos empatar para ver se sai no pênalti e a gente leva essa, se Deus quiser. Em outro ponto da cidade, o número de torcedores era ainda maior e a cada lance dos jogadores, a reação era de euforia. E quando ninguém esperava, o tão desejado gol saiu, marcado por Renato Augusto aos 31 minutos do segundo tempo, reacendendo a esperança dos brasileiros. Mas o jogo não evoluiu para a seleção e o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez, quando o juiz apitou o fim do jogo. Fechando o placar, Bélgica 2, Brasil 1. Resultado que arrancou lágrimas de muitos brasileiros. Mais brasileiras sempre. Com muito orgulho. O time teve muita raça hoje, mas infelizmente o time da Bélgica foi melhor. Vamos continuar no sonho do Hexa para a próxima Copa. Hoje não deu, mas o time está de parabéns. Felizmente a vitória não veio, mas o coração hoje está triste, mas na esperança que na próxima Copa possamos ser melhor. Obrigado. Obrigado.